Olá, olá pessoal! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Minha filha, bate menos aí, pelo amor de Deus! Ah, não! Vai graça ainda, mexendo com a louça lá, porque está tendo um furacão. Ah, gente, estou aqui. Estávamos tomando um café da manhã e tem muita coisa nessa casa para me fazer hoje. Lavar banheiro e etc, 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 né? Quinto por aqui, quinto. Por que, Maria? Por que fazer tudo isso? Porque tem que fazer tudo isso. Quem vai fazer? Brincar comigo. Vai ficar brincando com você, Maria? E eu lotando de espinhas. Mas, primeiro de tudo, eu vou lá naquela lavanderia, gente. Estender um edredom que eu deixei lavando durante a noite. Recolher umas roupas, estender umas roupas e colocar mais roupa para lavar. Só sai de lá quando eu fazer isso. Porque aí eu vou ir para o restante da casa. Está tenso o negócio, viu? Para secar a roupa. Vocês sempre falam, né, gente, para eu comprar aqueles varal de chão, assim? Igual a minha prima Andréia tem, a Vanessa. Mas eu não gosto, gente. Já tive daquele varal. Eu não lembro para quem que eu dei. Eu não me acostumo, eu não gosto, sabe? Não me adapto. Eu gosto de varal assim mesmo, sabe? Na parede, tudo. Se o Divaldo fizesse mais uns dois, três ali fora, ficaria top, gente. Mas meu marido sobre varal, vocês já sabem, né? E se eu fizer a roupa cá, então... Ele fazendo a roupa cá, imagina eu, gente. Vocês já viram, né? Mas a gente vai levando. Com a graça de Jesus, tudo vai dando certo. Se Deus quiser, uma hora dá certo a gente fazer uns varal mais top ainda aqui. Aqui dentro, seca a roupa bem, sabe? Aqui dentro, na lavanderia. Mas quando tá chuvoso, aí, qualquer lugar, né? Não dá. Não dá pra pôr pra fora, aqui dentro demora mais. Ai, gente, eu fiquei sangue da minha espinha, misericórdia. Então, quando o tempo tá chuvoso, de qualquer jeito, é difícil, né? Bora viver. Bora fazer minhas coisas, porque a Ana já tá fazendo as dela, quebrando tudo. Pedredom estendido. Camiseta da escola da Ana. Aí, recolhi toda essa roupa aqui dentro, gente. Já estendi tudo mais, ó. Mas só pra vocês verem, esse varal que o de volta fiz aqui agora é benção, gente. É benção, maravilha. Mas eu tô falando, assim, que às vezes é bom ter mais pra fora, né? Aí aqui só tem esse, se tivesse mais um ali, assim. Mas aí a gente vai conseguindo com o tempo, né? Mas em visto que era antes, agora é benção esse varal aqui. Tem quem tem o costume de colocar a roupa nos prendedor, né? Nos grampos, não sei como você fala, tudo certinho. Mas eu, gente, estendo assim, sem problema nenhum, sabe? Então, tudo certinho, sem estar amontoada. Mas, assim, é só colocado, assim, no varal mesmo, sabe? Eu não fico ponhando grampo, grampo, não. Não é meu costume, gente. Pra mim, assim, tá ótimo. E coloquei mais pra poder lavar também, ó. Coloquei mais pra poder lavar. Tem tapetes ali, gente. Pantechão bastante pra lavar, ó. E mais roupa lá ainda. Então, assim, um dia ou dois dias que chove, né, gente? Já atrasa um pouco aí. Mas nem é tanto só isso também. É a umidade do ar. Quando tá secando tanta roupa, mesmo que você põe aqui fora e você deixa aqui dentro, demora a secar. Aí não adianta você ficar lavando, porque senão só vai ficar secando e ficar fedida, né, gente? Então você tem que ir lavando aos poucos quando vai ter espaço no varal. Então é melhor deixar suja lá e ir lavando conforme vai dando do que deixar secar e ficar tudo com cheiro ruim, né, gente? Então é isso. A umidade do ar também manda muito, né? Mas eu creio que hoje eu vou... Não sei se roupa eu lavo mais, né? Porque daí não vai ter lugar pra pôr. Já tô lavando meio aquela ali de teimosa. Porque acredito que essa aqui não vai secar ainda. Mas assim que eu tirar essas roupas aqui, aí eu tento achar um local pra elas. Daí eu vou colocar esse tapete, pano de chão, essas coisas, pra poder lavar. Daí amanhã eu coloco mais escura ou colorida pra lavar. Aí já chega bastante nos eixos já, sabe? Eu tô fazendo as coisas, gente, nos cômodos, aí depois eu só venho passando pano no chão. Mas tirei pó de tudo as coisas, ó, mudei minha cama de lugar. Vocês viram que a minha cama era a cabeceira aqui, né? E ela vinha pra cá. Agora eu coloquei ela embaixo desses quadrinhos aí, ó, assim no meio. Esse cobrelete, vocês sabem, né, que é gigantesco pra minha cama. Eu dobro lá em cima pra não ficar encostando muito aqui embaixo. E aqui, ó, não tem jeito, encosta, né? Então é lindo, é maravilhoso, gente, mas acho que é grandinho na minha cama. Ó. Aí ficou assim, achei melhor. Achei que ficou mais legal. Com a cama de assim, o que vocês achou? Ó. Muito bom, gente, gostei. Tô na função da casa, gente, já dei uma ajeitada lá na sala agora, no quarto das meninas. E, ó, acabei de temperar um pouquinho de feijão aqui, deixar ele ferver. E uma amiga perguntou se a gente come só feijão preto, que não vê o feijão carioca, o branco, né? E comemos sim, amiga, a gente come mais o branco do que o preto. Mas talvez quando você vê, é bem quando eu fiz o preto, né? E não é todas as vezes que eu mostro também. Aí aqui, ó, tô fazendo um frango, ele vai ficar mais fritinho, gente. Porque primeiro ele tá cozinhando com a água dele mesmo, sabe? Daí depois ele dá uma fritadinha. Eu ponho um pouquinho de óleo lá também. Aqui tá o arroz, ó. Acabei de colocar também. Enquanto a comida faz aqui, gente, eu vou lá agora esfregando meu banheiro. Vocês viram aí, pessoal? Banheiro limpinho, lavadinho, que delícia. Ai, não tem coisa melhor, né? Tem coisa melhor, mas é maravilhoso. A gente fala que não tem coisa melhor, mas tem muitas coisas melhores do que o outro, né, gente? Modo de falar. Mas pra dona de casa, uma das sensações mais maravilhosas que tem é o banheiro limpo, não é? É, e depois que eu levei o banheiro, a gente almoçou, já descansou no sofá, o Divaldo já foi trabalhar, a Ana já tá na escola, a Maria tá ali, né? Hoje ela não foi pra escola, gente, porque não tem aula pra ela, hoje é conselho de classe. Mega professor dela... Que a sala dela não vai, né? Que eu acho que é os professores que participam. Daí, não foi. Não tem aula hoje. Agora eu vou dar uma varrida ali fora, gente, ali pra beira da rua, sabe? Eu começo daqui, ó. Daqui da porta da lavanderia, varro tudo aqui, ali dos lados, levo lá pra frente, varro tudo. Aí depois vou dar uma varrida ali na lavanderia, tirar a sujeirinha dali, continuar dando ajeitada em algumas coisas aqui dentro de casa. Que vocês sabem, né? Que um dia antes de ir lá na minha prima, eu gosto de dar uma geral aqui também. Aí seguimos, gente. Mas pensa no friozinho que tá hoje, vontade de ficar lá no sofá com a Maria e coberta lá e assistindo. Mas depois eu vou. Primeiro tem que cuidar das coisas, né? Minha gente, terminei de fazer umas coisas. Aí peguei e deitei aqui com a Maria. Aí a Maria tá ali, vendo uns vídeos, uns negócios. E eu cochilei. Cochilei aqui, sabe? Eu dormi, Maria. Você nem viu? Eu tava aqui do lado da Maria e cochilei, gente. Aí o meu celular tocou, o Edvaldo ligando pra mim. Dizendo, onde você tá? Eu tô em casa. Ele é que a Andréia mandou mensagem pra mim que você não tá respondendo. E... Eu falei, ah, é que eu cochilei. Eu falei, Andréia, prima, olha, se eu não respondo na hora mesmo, gente, que eu sempre tô dando uma olhadinha no celular, né? Eu logo respondo quando a pessoa me manda alguma coisa. Se eu sumir, é porque realmente eu não tô com o celular na mão. Cochilei aqui com a menina. Aí ia pro vídeo, alguma coisa pra me assistir. Nem coloquei, gente. Dormi meio que editando o vídeo. Que direto faço isso. Aí depois tem que editar tudo de novo, porque o vídeo passou, eu tava dormindo. Ai, pai, essa sou eu, senhor. Dona Maria. Vou apertar ali, que a TV... Quando a gente perdeu o nosso controle, ele tava ativado, esse negócio aqui, ó. Estal... Standble, standble, sei lá o quê. Aí, a TV sempre desliga agora. Sozinha assim do nada, sabe? Porque já é ativado. Aí perdeu o controle, não deu pra desativar. Daí eu vou colocar alguma coisa aí pra assistir agora. Então, gente, acordei, tô conversando com ela. Aí o que que eu e a André tá conversando? Como eu vou receber visitas esse fim de semana, né, gente? A Regina vem pra cá. Aí ela perguntou se eu queria limpar a casa pra ela na segunda-feira, segunda-feriado, né? Aí se eu queria limpar na segunda, porque... Daí eu posso ficar em casa amanhã e cuidar melhor das coisas aqui pra na sexta-noite ou um sábado de manhã eu receber eles, né? Que a Regina... A gente até também tá falando, assim, deles virem na sexta, né? De tardinha, de noite, mas não sei. Não sei se o João vai trabalhar, mas conversou mais ou menos sobre isso, mas não falou direito ainda, sabe? Ou se eles vêm um sábado de manhã. Então, na segunda ela já não vai poder ficar que daí o João trabalha. Eles têm que ir. Ele mexe com o negócio dele lá na casa, sabe? Nas tábuas lá. Aí não sei, gente, vou decidir aqui certinho. Se eu vou amanhã, se eu vou na segunda, como que vai ser. Aí por isso que ela queria falar comigo e eu não respondia. Ela podia ter ligado também. Liga pra mim, prima. Eu não respondesse, me liga, gente. Me liga quando vocês quiserem falar comigo, tá? Porque senão eu tô dormindo, cochilando com a Maria. Mas aí... Mas tem vezes também que não é dormindo, não. Ah, também não posso falar, né? Que eu durmo toda hora. É difícil eu dormir de dia. É que hoje tudo quietinho aqui, friozinho, peguei no sono. Às vezes o celular tá exportando o vídeo, ou eu tô mexendo com alguma coisa dentro da casa e eu não tô com o celular na mão. Mas hoje o caso foi que eu dormi mesmo. E a prima tá vindo. Gente, tô com vocês e com a Maria ao mesmo tempo. Tô dando uma saídinha agora. Eu vou... Eu e a Maria vai sair com a minha prima, Andréa. Ela vai ver uns negócios, uns negócios que ela precisa comprar, tudo. Eu vou com ela pra nós andar um pouquinho, né, Maria? Deixa eu trancar aqui, gente. Minha casa. Minha prima mandou mensagem, tô saindo, aí ela já aparece na esquina. Enquanto você vai fechando, eu vou abrir. É. Enquanto eu vou fechando aqui, você vai abrindo aí. E você vai abrindo aí. Aí tá trancado, né? Aí precisa da mãe com a chave. Olha onde estou agora. Não gosto de pessoa acabada, não. Você não gosta? Não, eu gosto, mas parece que tem dia que eu não gosto, não. É, minha, parece que quando se olha assim, né? Aham. Maria tá ali. É um perfil bom, meu braço ficou muito grande. Vou pegar um perfil pra ele. Ai, mas não dá aqui dentro do carro, então. Não tem jeito, não. Deixa o perfil assim. Tem que erguer o celular mais. Ai, que legal. Estamos na lojona do R$1, gente. Isso aqui eu não tinha vindo ainda. É que inaugurou, nós não queriam, né? Não, é. É a primeira vez, nós estamos conhecendo. É aquela uma que eu sempre falei que ia inaugurar, que eu queria vir e não vim. Olha que bonitinho. Tá inteiro, olha que bonitinho. Ai, que bonitinho. É, amor. Bonito, né? Corta o celular. Nossa, gente. Olha aqui. É tanta coisa que eu tenho pra guardar. Pra guardar. Olha aqui. Esmalte lá, porque ele não cabe nem um terço do teu esmalte. Aqui não cabe nem, mas é todo, né? É, meu amor. Love. L-O-L-O-V-E-V. Love. Esse aqui é o meu símbolo, ó. A corujinha? A corujinha. Ah, essa aqui não é a corujinha. Ah, esse aqui não é, mas todas que eu uso quase é a corujinha. É o símbolo dele. Bem-vindo, chefe, muito bonitinho. Ai, eu amo essa corujinha. Tá indo. A Andréia tem olhos pras coisas da chacra agora, gente. Gente, tô falando pra ela assim, ó. Que eu quase não compro essas coisas mais assim. Mas, ó, essa aqui, ó, uma qualidade super boa. Mas como eu tô sem armário lá ainda na chácara, então eu tô precisando levar umas mais fraquinhas, assim, né? Aí dá pra levar mais quantidade, porque fica puxando. Aí depois, aí fica tudo no chão, né, Andréia? Depois vai pra frente, aí renova tudo, quando renovar tudo. É o Jonas, que tem uns dois meses pra fazer os armários. Tudo pronto, quase? Nossa, que legal, hein? O que é, meu amor? Você tava mostrando? Esse. Lindo, né? Esse e esse. Olha, que lindo esse, né? Você gostou? Olha que lindo. Muito lindo. Eu gostei desse e desse. Esse que eu mais gostei. Ah, depois a mãe comprar um pra você, então. Ó, aqui eles tá R$9,99, R$11,99. Olha, gente, esses copos que nem... Toda coisa linda aqui. Eu não preciso do preço desse aqui, ó. Mô! Agora a gente sabe se é a caneca ou se é os copos, que é R$11,99. Mas, olha, três copos desses grossos, bonitos, se for R$11,99. Porque tá aqui, ó. Tem um preço aqui e eles estão aqui, ó. R$11,99. Jocos e canetas. Aí, ali embaixo também. É isso mesmo? Canex. É que eu vi isso que ele caneta ali também e deu pra ver assim. Então, cai aqui. Que massa. Você vê? R$11,99. Olha que lindo. Quase o preço de um, depende do lugar que você vê, né, André? Muito lindo. Eu achei ele grosso, achei ele bem de um ano. Ele é grosso, né? Não é fino, não. Ó. Nossa, muito bom. Né? Não é igual aqueles Nadir? É, não é igual o Nadir, não. Minha filha, não fica perto dos ruídos, não. Maria, dá um medo. Mãe, mãe, eu não vou. Aí, gente, depois vocês têm que ir lá acompanhar as compras da chacra, ó. Spoiler. Vou aprender a gravar, né? Mas você não tá gravando? Ai, eu tô sujando. A Andréia não tá gravando esse dia, gente. Ela nem gosta de cinza, tá? Mas ela tá levando cinza pra chacra. Coisas básicas, gente. Ela tá falando ali, só pra, por enquanto, quando tá em construção, sabe? Depois ela renova, né? Do jeito que ela gosta, só as coisas mais baratinhas e bonitinhas. Ai, mas que tá muito caro daqui. Devolve aqui. Depois dá uma impressão que acho que eu não vou levar não, né? Quanto que tá, será? Ah, minha, mas tem do outro ali, ó. Aqui, Andréia. 15, é 16,99. 16? É 16. Ah, não. Esse aí tá 3,99. Esse aí 3,99. Tá mais acessível, né? É esse que vai. Mais acessível. Esse aqui também não é uma quantidade muito boa, ele vai quebrar logo. Ai, não, é forte. O meu não quebrou até hoje, vai fazer um ano. É forte. Não vem falar essa desculpa aí pra você não levar agora, não, tá? Não, o fork é forte, gente. Ai, Deus. Mas a diferença é muito grande de preço mesmo. É a diferença, não é grande. Nesse momento, eu acho. Tá por uma coisinha mais básica agora, né? Tá ótimo. O que que é isso? Açúcar, né? É, você coloca na mesa que eu ia tomar um sódio, adotar um café, um copo bom, você tá lá. bonitinho, né? Uma coisa puxa a outra, ó. A boleira puxa a forma. Mas cabe dentro o bolo. Aquele do pacotinho nosso. É, do dois em um lá, né? Eu não achei aquele no mercado. Não. O que a gente compra de um pacotinho só... Dá aí, não dá? Mas deve ficar mais baixinho, né? É, porque ela é mais largona, né? Porque o outro fica bem gordinho também, né? Ali tem a menor, né? Ou não é? Ah, não. Assim ele cabe, ó. Mas acho que o bolo cabe, né? Você vai enfiar o dinheirinho aí na maquininha, filha, Maria. Dá aqui a sacola como é segurar você. Coloca bem certinho. Arruma ele. Ele entrar, ó. Já entrou. Espera aí, amor. Calma. A prima tá ensinando você, que a mãe não sabe. Ó, você bate o botão aqui. Bate. Bate o botão. Isso. Agora vai isso aqui. Ó. Você tem que trazer aquele bracinho aqui, ó. Ele tem tempo. Traz pra cá, vai. Abaixa. Não, não abaixa ainda. Não era pra baixar ainda. Meu Deus. Pronto, já foi. Ai, Jesus. Tava me esplando o braço ainda com a mãozinha dela. Ai, Deus. Pronto, filha, já passou. Essa loja você se perde nas bolsas maravilhosas. Pessoal, a Andréia deixou eu e a Maria lá em casa, né, Maria? Aí agora a gente tá indo lá no serviço, né, do Divaldo. Ficar lá com ele e com a Ana. A Ana tá lá com ele. Bora lá. É, Maria comprei uns chips ali. E elas comem juntas lá. Essas duas, viu? Oi, paixão. Lâmpada aí agora. Fica ruim o olho. Fica ruim aquilo ali, o olho. Só não olhar pra ela, mas fica aí bem no rosto. Pessoal, já tem um tempinho que estamos em casa e o Divaldo ali tomando café dele, né? Que vocês já sabem, que é a vida dele. Uma das vidas dele. E eu tô aqui, gente, tô lavando louço. Que eu tinha saído com a minha prima. Vocês acreditam que eu não tinha lavado a louço do almoço, gente? Mas tô lavando aqui agora. E a... Já sujei coisas aqui também, ó. Que eu tô fazendo. Uma sopa pra gente. Que tá friozinho. Ai, gente. Eu não consigo esquecer daquela sopa da prima lá na chácara. Aí, o que que eu fiz? Liguei pra ela, gente. Liguei pra ela e pedi a dica de como fazer a sopa certinho. Como ela faz. Aí, eu tô seguindo passo a passo. Que ela me ensinou. Que vocês sabem que eu não sou muito boa na sopa, né? Aí, ela me ensinou, assim, vários segredinhos. Que eu tenho certeza que vai ficar deliciosa. Então, tô fazendo ali. Diz ele que não vai comer. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Que vocês sabem, né? Ele sempre fala isso. E te contar outra coisa pra vocês, gente. Meu marido conseguiu dar uma enjoada. Por isso que lá no outro vídeo eu falei que eu sempre fazia bolo de cenoura. Sempre fazia bolo de chocolate. Esse prestígio, ele deu uma enjoada. Olha ali o que tem ainda. Vocês lembram antes que eu acabava... Lembra de volta que eu acabava no primeiro dia? Não. Não. Meu Deus. Tem sete anos que eu gravi. Vocês lembram, né, gente? Acabava num dia a forma de bolo. Agora ali tá ali ainda. Vocês viram? Então é isso. Vou pôr meu celular aqui pra carregar. Depois eu mostro pra vocês. Tô lavando louça, ajeitando ali. Fazendo a sopa. Eu só não tenho muito legumes. Queria brócolis e umas coisas pra pôr também. Tem que ir na feira, que é prima a qualquer hora. Aí eu vou pôr batatinha. Vou ver o que eu tenho ali. Vou colocar. Ai, gente. Eu amo sopa demais, sabe? Se eu pudesse comer só a sopa. Pessoal, minha sopa ficou pronta. Para, filha, de fazer sombra aí. Eu falo, gente. Essa coisinha ré e começa a vir na frente. Só pra tampar mesmo. Fazer sombra na minha sopa. Gostosa. Eu falei assim, agora eu tenho que comprar mais alguns legumes. Que no frio eu amo sopa. Eu amo legumes na sopa, gente. Mas, ó. Ficou deliciosa. Eu consegui todas as dicas da minha prima e tá muito boa. Não ficou, assim, bem coloridinha igual a dela, gente? Mas tá gostosa. Muito boa. Ai, amo. Agora sentar no sofá, né? Assistir alguma coisa e papar minha sopa. Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voltora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Isso não da moho Não é muito concreto Até a próxima